Está previsto para o fim deste mês a inauguração do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, em Divinópolis, no Centro-Oeste do Estado. Mais de 50 municípios serão beneficiados. Dia 30 de maio de 2017 é a nova data prevista para o início dos trabalhos do SAMU na região Centro-Oeste. A inauguração foi adiada por várias vezes. Esse é um processo de construção ao longo de três anos com a participação dos municípios da região ampliada oeste. Nós tivemos muitos critérios nas contratações, processo seletivo, a formação do próprio consórcio, tudo isso demandou um determinado tempo. A definição da nova data para a inauguração só foi possível graças à garantia do repasse de R$ 2,3 milhões por mês por parte do governo do Estado. Os municípios que fazem parte do consórcio também vão contribuir com cerca de R$ 0,5 milhão mensais para a manutenção do serviço. Outro fator importante é a inauguração da Sala Vermelha no Hospital São João de Deus. Nós temos organizado uma rede hospitalar que já há dois anos está recebendo recursos de incentivo financeiro por parte do governo do Estado. São cerca de R$ 2,3 milhões mensais colocados em nossa região para que esses hospitais tenham como São João de Deus a Sala Vermelha aberta para os pacientes do SAMU. O SAMU Centro-Oeste atenderá a 54 municípios, uma população estimada em 1 milhão e 200 mil pessoas. 23 cidades terão bases descentralizadas. Ao todo, serão 31 ambulâncias em funcionamento, sendo 7 delas tipo UTI móvel. É aqui na sala de regulação que todas as ligações para 192 serão direcionadas. No atendimento estarão sempre 4 técnicos de regulação e 3 médicos. A capacidade é de receber até 60 ligações simultâneas. O tempo entre o atendimento da ligação e o início do deslocamento da ambulância é de, no máximo, 1 minuto e meio.